A exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. A segunda reunião do Colegiado de Presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil, coordenada pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB, teve na pauta de trabalho assuntos que refletem diretamente na administração do país. O principal deles foi a PEC, que transfere competência concorrente do Congresso Nacional para as Assembleias, para que elas possam disciplinar temas como tramitação de inquérito policial, direito agrário, direito previdenciário, direito civil, trabalhista, ambiental, muitos temas relevantes. Discutimos também como melhorar a transmissão das TVs Assembleias, para que todo o país conheça o que cada estado faz no âmbito do seu legislativo. E também a questão previdenciária. Foi uma discussão muito objetiva e dela nós já saímos com uma data, não é, presidente Aldo? Para encontrarmos com o presidente da República, Michel Temer, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ótima reunião com deputados muito experientes, de vários mandatos, líderes em seus estados, e que deram, portanto, substância a esse encontro. O deputado Guilherme Maluf, do PSDB, pelo estado do Mato Grosso, está no terceiro mandato e foi presidente do parlamento até o ano passado. Veio a reunião para representar o atual presidente, o deputado Eduardo Botelho. Ele participou da primeira reunião no colegiado em junho do ano passado, em Alagoas. Todos os legislativos têm problemas em comum e uma reunião como essa harmoniza esses problemas, dá uma hierarquia em quais são os problemas mais importantes e, sobretudo, como tratá-los de maneira uniforme. Na reunião, os presidentes tomaram decisões acerca das TVs legislativas. A TV Assembleia da Bahia, da nossa Assembleia, ela hoje até bem difundida. Temos hoje três canais, temos o sinal do Senado, o sinal da Câmara, temos o nosso sinal próprio. Nós criamos uma fundação, que se chama Fundação Paulo Jackson, é uma autarquia vinculada à Assembleia, onde estamos aptos a receber investimentos do governo federal e também, todo mês, a Assembleia repassa a sua cota à parte para a manutenção dessa fundação que gere a TV Assembleia. É um fato inovador no Brasil e esperamos que esse intercâmbio dos presidentes possa fazer com que todos também sigam essa mesma premissa, porque eu acho que é sucesso e sucesso tem que ser copiado. Nosso desafio é implantar uma TV que seja atrativa, que não apenas aborde temas políticos, mas que faça com que temas como esportivos, como culturais, possam chegar ao maior número de espectadores possível. Presidentes das Assembleias Legislativas e direção da Unali saíram do Parlamento Paulista em direção ao Palácio do Governo e participaram de uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB. O Brasil é uma república federativa, então nós precisamos fortalecer a federação, delegar a legislação federal para os estados que estão mais perto da população, respondem de maneira mais rápida, evitam duplicidade, reduzem custos, erram menos. Então, sou um grande defensor da federação. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitária, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos.